É legal, e finalmente é a hora de fazermos a garota que todo mundo pede! Depois é claro das mais pedidas, mas... Ela, a esparachim favorita de todas, Pekko, Pekko Yama! E não, eu não vou falar Pekko, embora em japonês provavelmente seja e também... No trabalho de dublagem da equipe também seja Pekko. Eu meio que sofro um pouco pra falar Pekko, mas... Qual é, cara? Tem que ser Pekko, é bem mais legal, mas... Pekko, Pekko Yama! Só tão mais legal falar Pekko, Pekko Yama! Enfim, eu não vou ficar me estendendo nisso. Bom, ela, a garota do Sharingan, ou... A garota que eu faço a voz da Makoto, quando eu... Eu quero... Interpretar... Tava faltando a palavra, mas enfim... Ela é bem bonita, uma das minhas garotas favoritas desse jogo, depois de... Várias, mas... Eu deixei ela por último, por perto das últimas, por um motivo muito específico. Porque... Eu tava com preguiça de fazer o dela, mas... Vamos dar um vinho sem álcool pra ela. Parece o tipo de coisa que ela gostaria. Não é nem porque tá na wiki. Entendi. Isso é um item tanto. Eu não vou fazer a voz da Makoto. Você é um homem de alto calibre, se você está dando um item tão surpreendente como esse. Eu sou. Só não sei falar. É legal que estamos saindo, mas... Não estamos realmente falando nada. Ei, Pekka, você gosta de Kendo? Eu não estou assumindo isso, só porque você mais para de bambu nas costas. Sim. Ok. Ótimo papo. Hasmin, você mudou muito bem agora. Essa conversa não tá progredindo. Por que será, não é? A sua casa é um dojo de Kendo? Mais ou menos. Mais ou menos? Tem algo de errado com isso? Não, não, eu... Só tava pensando. Mudar da Pekka é muito intenso. Talvez seja melhor mudar de assunto. Talvez um tópico que provavelmente... Oh, fuck. Por isso que ele... Qual o seu nível, Pekka? Você está falando do meu nível de Kendo? Eu não tenho um. Ah. Os estagiários do dojo normalmente ganham níveis correspondentes aos seus anos de treinamento. No entanto, eu não tenho necessidade disso. Por quê? As pessoas normalmente não apontam pra esse tipo de avanço. Eu não tenho esse objetivo. Meu destino já foi decidido. Proteja quem devo proteger. Corte quem devo cortar. Uh. Só isso é o propósito original da espada. Empunhar uma lâmina no seu sentido mais verdadeiro é o meu objetivo. Essa é a minha razão para existir. Para conseguir isso, eu não tenho nenhum uso para níveis sem sentido determinados por regras arbitrárias. Entendi. A Pekka é maluca. Quer dizer, ela é apenas uma mera atleta de Kendo? Não é apenas uma mera atleta de Kendo. Ela é super colegial, Sparachin. Como poderia fazer uma pergunta tão tola sobre níveis? Meu Deus do céu, Sajmi. Ah. Mas você é muito legal. Você é como um samurai, sabe? Realmente legal. Você diz coisas tão estranhas. Ninguém nunca disse isso antes. Ah. Bem. Obrigada. Deixa pra lá. Por que você disse o nome da Sony agora? Ela parece estar estranha. Ela tá corando. No entanto, por causa do caminho que escolhi, há coisas que eu também perdi. Coisas carinhosas e insubstituíveis. O que foi que você perdeu, Pekka? Coisas fofas. Hã? Coisas fofas? Tipo, o seu rostinho super fofinho. Há coisas carinhosas nesse mundo, como gatos que já vieram visitar o dojo. Cachorros do meu amigo de infância e até mesmo passarinhos. Mas todos os animais podem sentir a minha presença ameaçadora e fugir de mim. Eu só queria tocar seus pelos macios e penas fofas. Entendo. É, isso é muito doloroso. Eu tô surpreso. Pensei que ela ia falar sobre um evento do passado dela ou algo assim. Mas não, tá falando de animais. Então, que tal pedir pro Giana pra você tocar nos hamsters dele na próxima vez que o vi? Ele pode ser capaz de te ajudar, talvez. Ele pode até saber de uma maneira de impedir que os animais fujam de você. Olha só. Entendi. É, você tem razão. Além disso, desde que seus hamsters são chamados de quatro delvas sombrios da destruição, eles podem não ficar com medo de mim e fugir. Eu deveria procurar pelo Giana agora. Esses olhos parecem assustadores. Eu acho que os hamsters do Giana podem realmente se assustar. Hadmin. Obrigada pelo seu conselho. Se quiser, por favor, venha falar comigo de novo. Will do. Tchau, tchau. A Peku só é apressada. Ela deve realmente estar desesperada pra atacar fogo em algo. Que? Tocar em algo fofo. Qual é o meu problema? É sério. Às vezes a minha leitura falha de um jeito absurdo. Eu tô exausto, galera. Só pra constar, eu tô morto, mas... Tacar fogo em algo? Sério? Só vou tirar isso daqui porque eu acho que você vai ficar extremamente fofa nessa roupa, Peku. É realmente aceitável que eu receba isso? Não. Eu não vou questionar sua sinceridade. Obrigada, Hadmin. Você mencionou anteriormente que não sabe muito sobre espadas, certo? Sim, eu... Nunca segurei uma espada de bambu antes. As pessoas não podem ser julgadas pela aparência mesmo. Então você segurou uma espada real, mas não uma de bambu. O quê? Não, é claro que não. Eu só segurei a espada de brinquedo, não de bambu ou espadas reais. Entendi. Então você está dizendo que não tem utilidade para espada. Então você é do estilo de corpo a corpo. Você é especializado em quê? Ofensiva ou defesa? Não. Talvez você seja bem mais versado em armas de fogo. Espera aí, do que você está falando? Deixa eu explicar claramente. Eu sou completamente horrível nessas coisas. Eu não estou falando que eu tenho reflexos ruins, mas... Eu já sei que eu não sou do tipo guerreiro, sabe? Eu sou um fracasso, cara. Entendo. Tá, da sua maneira estranhamente perceptiva de ver as coisas, eu pensei o contrário, mas... Aparentemente eu estava enganada, porque eu sou tonta. Assim como você disse. Você não tem a presença de um guerreiro. Mesmo que perca suas memórias reais, você não amaria facilmente sua... Amaria facilmente sua memória muscular? O que significa que... Você não está nem um pouco preparado para uma batalha. O que você quer dizer com a Maria? Perca me deu um olhar torto e não pude deixar de se sentir frio com ela. Quer dizer, de se sentir frio na espinha. Ela está tentando descobrir o meu talento. Ela quer saber se eu sou algum tipo de ameaça. Eu não pretendo lutar com os meus amigos. Eu realmente não quero fazer isso. Entendo. Se esse é o caso, então nós... Temos que ser extremamente cautelosos com esses dois. Eles sabem a diferença entre fraqueza e força. E eles podem compensar a fraqueza um do outro. Ah... E ambos têm capacidades ofensivas impressionantes. De quem que ela está falando? Se esses dois formassem uma aliança, eles poderiam realmente representar uma ameaça inimaginável. Ah, aliança perigosa que até que você está falando sobre... Eu não imagino que seja outra pessoa senão a Kiana e o Nakumaru. Não é nem porque eu já joguei esse jogo, mas... Uma aliança perigosa. Você está falando da Kiana e o Nakumaru? Embora apenas eles tenham uma luta de alta defesa. Eles são perfeitamente à vontade para fazer isso. Além disso, a combinação de um atleta é impressionante e um treinador representam uma ameaça formidável. Não é apenas isso. Embora eles não se especializem como lutadores, suas proezas de luta são incrivelmente altas. No entanto, se algo acontecesse... Oh, calma lá! O que você está fazendo? Ou falando, melhor dizendo... É bem estranho que você esteja pensando em algum dia... Em algum dia temos que lutar um contra o outro. Nós vamos sair desse lugar se cooperarmos uns com os outros. Por que nós precisamos lutar entre si, afinal? Não tem porquê. Oh, fuck. Voltamos para as reticências. Admi, você falou a verdade e eu... Também prefiro evitar qualquer assassinato sem sentido. Oh, que bom que estamos na mesma página nesse caso. No entanto, querendo ou não, há momentos em que as espadas devem ser puxadas. Eu não teria tanta certeza disso. Todo ser humano tem o seu dever a cumprir. Tenho o dever de cumprir o seu destino. Isso nunca vai mudar. E não há necessidade de mudar. No entanto, Admi... Eu não desgosto da sua maneira de pensar. É? O que você está falando? Ei, Peck! Mas mesmo que tenha chamado ela, a Peck foi embora sem olhar uma vez sequer para trás. Ah, pensei que você estava entendendo ela, mas agora eu sinto como se eu não conhecesse nem um pouco. É, parabéns, Admi. Você se esforçou. Um Kiss Note. Um caderno considerado um amuleto de boa sorte. O mano cujo nome está escrito nesse caderno beijará você. Olha! Eu poderia fazer um bom uso desse caderno. Que interessante. É, bem interessante. Obrigado, Admi. Prometo que irei usá-lo bem. Pera. Ela está calada. Será que ela está pensando em mim enquanto escreve o meu nome? Meu Deus, Admi. Esse é finalmente o seu momento de brilhar, cara. Manda ver, garotão. Parece que ela está fazendo uma cara ainda mais intensa do que o normal. Ela está escrevendo o seu nome, cara. Ela está preocupada sobre algo. Eu não sei se eu devo perguntar ou não. Oh, fuck. Ela só queria cagar, droga. Ei, você está bem? Você está ficando meio pálido aí. Eu estava... O que foi? O que você está tentando fazer? Bem, na verdade... Eu estava tentando sorrir. Sorrir? Daquele jeito? A Marrero me disse que eu sou a única que não sorri nas fotos dela. Frustrante, eu sei. Eu não consigo sorrir pensando nisso. Então, eu pensei que eu devia fazer algo sobre isso, mas... É mais difícil do que eu pensei. Então, vai me tentar fazer rir. Isso é repetido demais. What? É para eu fazer... Qualquer coisa vale. Desde que seja engraçada, então me dê uma chance. Você está agindo como se tivesse abaixado a barra, mas... Ela ainda continua muito alta. Eu sei. Bom, se for possível, eu gostaria que fosse algo a ver com animais. Cara, isso só está deixando mais difíceis. Isso pode ser algo que desperta sentimentos calorosos dentro de mim. Deve ser isso, mas... Talvez uma tartaruga. Não, droga. Ok, então... Um panda é fofo? Ahá! Sabe por que o panda é o animal menos racista do mundo? Porque ele é branco, preto e asiático. Opa, foda. Eu já sabia disso. Ai, meu Deus. Eu vou ser cancelado na internet por ficar falando sobre coisas racistas. No entanto, pandas são legais. Seu pelo preto e branco é adorável e fofinho. Algum dia, eu gostaria de tocar em um. O rosto da peça parecia amolecer um pouco quando ela disse isso. Oh! Mesmo que minha piada tenha falhado completamente, bem... Acho que isso fará ela sorrir. Você me ajudou, Hadme. Eu realmente não posso sorrir direito. Eu estive assim desde que... Eu era uma pequena. Você era uma pequena? Um amigo de infância que eu costumava brincar. Costumava falar que minha cara era assustadora. Também teve uma vez que o meu primeiro amor friamente me disse isso. Também. Desde então, eu nunca precisei sorrir. Então, eu nunca pensei sobre isso. E por eu ter negligenciado isso, eu... Acabei esquecendo completamente de como sorrir. Oh! Não é normal pra alguém esquecer como sorrir. Só em animes que os personagens sempre são assim, mas... Ela foi submetida a uma quantidade tão revoltante de treinamento árduo ou... Tem alguma outra razão? Hadme? Algum problema? Ah... Nada? De qualquer forma, eu vou me certificar de contar uma piada engraçada da próxima vez. É. Vou ler na internet uma piada em piadasengraçadas.com Estão ansiosas por isso. Eu continuei falando com a Peco por um tempo e passei um tempo pensando em ideias de piadas engraçadas. Cara, pra você pensar em piadas engraçadas, você tem que estar no fundo do poço mesmo, Hadme. Ok. Algo me diz que ela vai gostar disso daqui. Não é nem a Wii que eu não precisei ler nada disso pra poder imaginar que ela ia gostar dessa espada. Hadme! Seu! Beleza, ela quer cagar de novo. Eu nunca vou esquecer desse favor para o resto da minha vida. Ouça isso, Hadme. Eu descobri uma técnica revolucionária. Uma técnica... Revolucionária? Você tá falando sobre como sorrir? Sim. A Hiyoko me falou isso. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Uh-oh. Eu ainda não tentei, mas... Eu memorizei propriamente como fazer. Primeiro, eu devo colocar os meus dedos em ambos os lados da minha boca. E se eu puxá-los para o lado e um pouco para cima, vai parecer um sorriso. Isso é apenas para demonstrar, mas... Isso não é tudo. Aparentemente, é um feitiço mágico que você pode usar nessa ocasião para fazer você e qualquer outra pessoa rir. Feitiço mágico? Pelo visto, eu tento puxar ambos os lados da minha boca com o dedo e cantar... Azul Caneta. Quê? Embora eu seja cética, eu... Devia tentar isso. Não. Para. Isso é uma pegadinha que crianças fazem umas com as outras. Espera, sério? Eu não tive essa infância. Um feitiço mágico? Sério? Caramba, Ryoko. Você faz um monte de coisas complicadas. Fala sério. Eu odeio essa garota. Hadmin, por que você me parou? Eu estava prestes a sorrir. Você não fez nada de errado, mas... Eu não acho que você realmente pode chamar isso de sorriso. Eu acho que parece mais um sorriso falso do que alguma coisa semelhante a isso. Entendo. Então, assim como eu pensava. Não tem como fazer alguém sorrir, já que eu sou incapaz de sorrir. Não, eu não quis dizer isso. A Marilu me mostrou outras fotos de outro dia. Elas estavam repletas de imagens de pessoas sorrindo. Eu não sei como dizer isso, mas... Elas foram fotos muito boas. Eu aprendi que sorrisos dão poder às pessoas. E... Eu lembrei de quando eu era uma criança. Teve uma vez em que... Eu e meu amigo de infância nos perdemos nas montanhas. Perdidos nas montanhas? Eu tenho quase certeza que isso é o nome de um seriado. Você se afastou dos seus pais? Não, nós. Fomos forçados a entrar no carro de alguém. Quê? Isso não é sequestro? Bom, foi normal até eu ver a chance de nós fugirmos. Depois, nós nos perdemos nas montanhas. Você tá bem calma sobre isso, mas... Isso é uma situação intensa. Bom, ela já passou por isso, né? Ela só tá com outra história agora. Eu desesperadamente tentei animar o meu amigo, mas... Eu também estava assustada e preocupada. Meu amigo pôde perceber isso também, então... No final, eu... Acabei fazendo ele chorar. Se eu conseguisse sorrir e falar pra ele que tudo ficaria bem. Mesmo que aquilo fosse uma mentira. Eu poderia ter sido capaz de tirar o medo dele. Ah, não é culpa sua, Peckle. Eu não cresci em nada desde então. E o que aconteceu? Vocês dois foram salvos? Claro. A minha espada é um objeto para proteger as pessoas e... Eu me certifiquei de proteger o meu amigo. Ó. Você sozinha deu um jeito nisso. Sério? Caraca. A Peckle ficou forte por essa causa. Mas graças a ela ter ficado muito forte. Ah... Ei, Peckle. Eu quero te ajudar também, se... Você não se importar? Claro. Ha! Deixa eu te ajudar. Você finalmente... Sorri, sabe? Não é muito cedo pra desistir agora. Sim. Entendo. Admi. Para falar a verdade, tem mais uma coisa que eu gostaria que você fizesse. Eu? Eu preciso de um... Um beijo. Ela tá falando um beijo, né? Não. Espera. Um momento. Eu preciso me preparar um pouco mais. Quando chegar a hora, eu vou te falar então. Até lá. Por favor, esqueça que eu falei isso. Com licença. Ah! Baca! Eu realmente não entendi o que a Peckle... Porque a Peckle rapidamente desapareceu. Por que as bochechas delas estavam vermelhas? Será que... Ai, meu Deus! Isso é impossível. Não, não tem chance da Peckle estar interessada em mim. Sem chances. Certo. Olha. Eu não duvidaria. Seria muito legal, mas... É... Nós conhecemos bem ela, não é? É... E mantendo a tradição, nós vamos terminar isso daqui do jeito de sempre. Passando o tempo juntos com ela, para o nosso último nível de Free Time Invasion, onde vamos conseguir uma calcinha, nós precisamos dar a ela o presente supremo. Então, Peckle, por favor. Como uma espécie de ritual, você é obrigada a aceitar esse meu presente. Ok? Você não vai gostar muito dele, provavelmente, porque você é muito mais rebuscada e gosta de vinhos, mas... Está dando isso para mim. Você tem uma razão. Quer dizer, você tem razão. Isso pode ser útil para algo. Muito obrigada. Hadme. Ahn... Sobre nossa conversa passada... S... Sim? Então a hora finalmente chegou. É agora, garotão! Eu não sei porquê, mas o meu coração está batendo que nem louco. Esse lugar não é bom. Vamos conversar em outro lugar. Eu segui a Peckle até chegarmos na praia. Nós estávamos completamente sozinhos. E aí, Peckle, Peckle, Yama... A Peckle está corada. Parece que ela quer dizer algo, mas continua em silêncio. Então é isso. Eu não tenho dúvidas. É! Eu deveria ser homem e dizer isso primeiro. Pera, não é necessariamente ser homem isso, mas... Ahn... Eu... Te amo, Peckle! Eu te amo, Peckle! Wait, what? Do que você está falando? What? Pera. Ah, meu Deus! O que você quer dizer com amo? Eu não entendo. Biba! No entanto, vou ouvi-lo. Afinal, você estava me ouvindo. Ali estava você estava meu ouvido, mas tudo bem. Merda, eu acho que é outra coisa. Eu... Ahn... Sabe? Sim, claro. Na verdade... Eu estava pensando se você poderia me dar alguns conselhos sobre... Como chamar alguém para um encontro. What? Ai, meu Deus! Não! Não! Esse é o pior ending de todos! Um encontro com o outro! Idiota, não fale isso alto! O que vai acontecer se alguém nos ouvir? Talvez eu deva perguntar em quem você está interessada? Eu não posso falar isso. Definitivamente não é em mim! Contudo, você é o único que eu posso pedir ajuda. Eu imploro. Considere isso como um grande favor para mim. A única coisa que eu sei é que, com certeza, a pessoa que ela quer chamar para um encontro não sou eu. Pois é, né? Bereni no jogo, mas... Meu Deus, coitado do Rádio, hein? Bem, isso é óbvio. Eu sabia disso. Poor guy. Mesmo que estivéssemos nos dando bem... Eu não tenho jeito de alguém que iria pé, que eu me chamava no momento... Pobrezinho. Se fomos capazes de fugir a sair, ele é eu. Estava pensando em chamar ele para sair. E quando eu fizer... Eu quero que você veja o meu rosto sorrindo desta vez. Desta vez? Isso quer dizer... O seu amigo de infância? Agora mesmo, ele foi forçado a lutar uma batalha solitária. Uma batalha contra ele mesmo. Ah, uma batalha contra ele mesmo. Ele está doente ou algo do tipo. É geralmente o que as pessoas falam na situação. Talvez seja por isso que a perco queira que ele veja ela sorrindo. Certo, entendi. Eu não sou tão experiente assim, mas... Eu acho que está bem não ficar pensando muito nisso e apenas casualmente perguntar para ele... Vamos fazer algo juntos. E com ele eu digo eu. Por favor, pede isso para mim. Você quer que ele sorria, certo? Só tem que fazer ele ter vontade de rir. Seria bom se eu pudesse fazer isso, mas... Eu não sei se consigo. Ah, então... Por que você não imagina o seu sorriso? O seu sorriso? É? É uma senha, eu disse o seu... Entendi. Agora que você falou isso, eu... Lembrei daquele incidente. Na época, ele tinha esse sorriso realmente lindo. Caramba, eu acho que... Eu acho que a Pekka sabe sorrir. Uh! É isso. Se você estiver com esse sorriso quando for chamar ele para sair, não tem jeito dele dizer não para você. Então me chama para sair, Pekka, por favor. Mesmo que seja apenas um pouco, eu... Sinto que entendo agora. Sorrir não é algo que você tem que forçar. Quando o seu coração esquenta, o... Seu sorriso... Vem para você naturalmente. Eu estava muito desesperada para proteger algo, então... Eu esqueci completamente disso. Thank you. Thank you for making me remember... That which is most important to me. Oh! Não, eu... Realmente não fiz nada. Ei. Aceita os créditos, por favor. A propósito, o que cidade de você celebrou? É algo que aconteceu quando éramos crianças. Nós fomos para o zoológico e... Ele acabou entrando em uma briga com o rei dos macacos. Quê? Pera, que amigo é esse seu? Para protegê-lo, eu... Me joguei na briga. What the fuck? Quando a Pekka me relembrou do seu amigo de infância, ela... Parece ser mais bonita do que nunca. Ela está sorrindo. Eu tenho um pouco de inveja do amigo dela. É, quem não teria? Mas eu acho que... Está tudo bem. Por causa desse momento, a Pekka está se abrindo para mim. Eu não tenho dúvidas de que um forte laço se formou entre nós. E um forte laço vai nos dar a calcinha dela. Parabéns, Hadwin. Olha aí! Não é como se já não tivéssemos visto no... Não é aquela cena lá da praia. Bom... E é isso. Foi isso. Nós encerramos o... Evento da Pekka. Pekka Yama. E agora, tudo que nos resta é o... Evento dos membros! Depois que eu falar para a Monami que eu não consegui nada. Ou o Sam, tudo faz. Oh, fuck! Eu pulei de novo a mensagem do Ian? Não! Perdão, Ian. E aí, Shiaque? Bom, é... Não tivemos sucesso em completar a parada. Está todo mundo aí de boa. Eu vou botar elas para descansar e tal. Porque agora eu vou ter que fazer o evento dela. Então, se me deram licença... Vamos botar todo mundo para trabalhar agora. Um switch bem legal. E assim eu encerro o episódio. Pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpa. Esses vídeos vão estar bem corridos. Porque eu tenho que preparar muitos vídeos de Danger Up agora. Para poder postar enquanto eu estou... Fazendo muitas coisas. Life's hard, mas... É, eu vou parar de reclamar agora da minha vida. E só me despedir de vocês de uma forma normal. Muito obrigado. De verdade, por ter assistido. Eu quero agradecer em especial aos membros de Fenton Tiff. Vocês já sabem. Então, um obrigado especial. André Pinheiro. Electric Power. Bruno Correa. Haito. Henrique Bento. Red Thunder. Pedro Pedra. Joker Akira. Dark. E a Yuki. Ou a Yuki. Eu nunca sei. Mas é. Muito obrigado por apoiar o canal, galera. Obrigado para todos os membros. E todo mundo que assistiu até aqui. Isso me ajuda de verdade. Muito mesmo. E... Espero ver vocês no próximo vídeo. Se eu estiver vivo até lá. Para poder gravar. É. É isso. Muito obrigado por assistir. Fiquem com o vídeo de membros. E... Tchau, tchau. Au revoir. Arriveder. Sayonara. See ya.